Oh, pois já é domingo, dia 26 de abril de 2020, e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, 9, força, por escrito, e muito maaaais. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Agora dominguinho de manhã, nesse 26 de abril de 2020, 26 de abril que é o dia que o Cocatec começou, em pleno 2011, 9 anos, em exatos 2.472 episódios, e a melhor maneira de comemorar, claro, fazendo um podcast. Foi 26 de abril de 2011, foi o ar, não só o primeiro episódio, mas também foi o dia que eu gravei o primeiro podcast. Era muita ousadia, muita coragem, pouco senso crítico, ou vai ver só ingenuidade e estupidez. Desde lá, muita coisa se aprimorou, a essência permanece a mesma, porque no fundo, no fundo, o Cocatec é um podcast, desde o ponto de vista, Gustavo Faria, só que ia ser muito pedante, muita ousadia de novo. O Cocatec, ao longo desses 9 anos, mudou tanto quanto eu mudei. Sucesso, eu gosto de dizer isso, na internet é medido em anos, e são anos de internet, que sem você, não faria sentido. Aliás, sem vocês, o Cocatec não existiria. Assim como muitas das melhorias aconteceram ao longo desses anos, foram não só para vocês, mas por vocês. O momento que eu guardo com mais carinho, é o momento quando cai a ficha. Tem um momento mágico, que cai a ficha e você... Ih, é, momento onde tudo fica claro. E isso aconteceu com o Coca Renan Tardim, na época que ele ainda estava em Campos, agora está lá em Recife, na Globo, e lá pelas tantas ele falou, cara, o Cocatec já é profissional. E foi aí que eu entendi o que, de fato, eu tinha construído. Eu pensei no que eu ia escrever na noite, nesse sábado, e eu repassei na minha mente todos esses 9 anos, relembrando, você sabe que a memória minha de nomes é assim, assim, mas de rosto é boa. E eu fui lembrando cada um que trabalhou, que colaborou, que apoiou, que me encontrou, que sugeriu, que me corrigiu, cada um de vocês se sinta por mim abraçado e pode cobrar esse abraço. E com o coração pleno, muito obrigado a todos vocês. Uma coisa que eu queria ter feito para esse aniversário, ano passado, consegui fazer o dojo. Esse ano eu queria trazer o Hackeando Raspberry Pi. Fiquei concentrado esses últimos dias. Na verdade, eu me perdi. Eu estou fazendo um podcast a cada 2, 3 dias, deixando acumular as notícias, mas fiquei isolado gravando. Já está a partir... Tem certas coisas que só são óbvias depois que você sabe. Aí elas se tornam óbvias. E os cocas impressionados com o tantão de coisas que eu conseguia fazer com o Raspberry Pi. E a galera garoteando. Então, instalação, as otimizações, já está tudo... Faz aí uma, duas semaninhas, sai do forno, está dando gosto. Eu derrubei o meu Raspberry Pi. Claro, os dados estão salvos, mas derrubei e estou construindo tudo de novo de tal maneira que no final do curso o Raspberry Pi que eu vou ter vai ser exatamente o mesmo igualzinho ao que você pode ter na sua casa. Estou comentando isso porque saiu o Ubuntu 20.4, o Focal Fossa, nem sei pronunciar isso. Fossa é um... Tipo um fuinha, tipo um gato, que só existe em Madagascar. É o batismo. Vem com o kernel do Linux 5.4 e vem com a nova VPN que deve se tornar padrão daqui pra frente, WireGuard. Ela foi incluída no kernel do Linux. Entretanto, é no kernel do Linux a partir do 5.6. Kernel do Ubuntu 20.4, que é LTS, suporte por 5 anos até 2025, é 5.4. Não tem WireGuard. Mas eles colocaram uma implementação de WireGuard enquanto não vem o kernel 5.6. Anunciado agora em março, não deu tempo de preparar 20.4 com esse kernel. E vocês viram a Dilma se enrolando pra fazer uma ligação? Chamada de vídeo, na verdade. Saiu fazendo uma live. Achei engraçado essas coisas. Eventualmente tem uma garoteada, maior ou menor, mas certamente você já gravou um vídeo tudo preto porque ao colocar a mão no bolso ali no iPhone, acionou a câmera e saiu gravando. Vira e mexe, isso acontece comigo. Não é toda semana, mas aí pelo menos uma vez por ano acontece algo assim. Outra coisa que eu curti, curti até a segunda página, na verdade, foram os prints do Moro e afins. Curti, porque estão usando o WhatsApp. O ideal mesmo era que usasse um sistema de fato seguro, mas a gente já viu que isso não vai acontecer. Mas de alguma maneira, o WhatsApp dentro desse aspecto, ele acaba sendo mais seguro que o Telegram. Ah, Coca, mas o WhatsApp foi hackeado com mensagem. Inclusive voltou essa treta de mensagem, uma mensagem por iMessage, com bandeira da Itália e outros caracteres. Brava o teu iPhone. Pode ser pelo Twitter, por iMessage, só fazendo um boot pra voltar. As falhas existem. Acharam uma falha que estava presente desde o iOS 6. Uma mensagem que você manda por e-mail e consegue executar código remoto, consegue invadir o iPhone. Está corrigido agora na 13.4.5. A princípio, a Apple falou que essa falha não foi explorada, embora tenha ali uns vestígios. Desde janeiro de 2018, que está rolando esse tipo de ataque, existe. Vira e mexe. Alguns cocas mandam mensagem de que o iPhone ou iPad ficou louco, como se alguém estivesse remotamente manipulando o dispositivo. Tem falhas. Dá pra furar. Mas é o mais seguro que a gente tem hoje. O WhatsApp é ideal? Não. Já já ele deve se comportar que nem o Telegram, onde você não vai ter mais um dispositivo master, como é no caso do WhatsApp. Acaba que qualquer segunda ativação, você tem que pistolar o QR Code. Isso sim, se você tiver verificação em dois passos, pra evitar um sim swap, que alguém roube sua linha e invada o seu WhatsApp. O tradicional está ruim, mas está bom. Outra coisa que eu curti também, uma mensagem que eu vi nos prints do Moro. Não vou discutir isso aqui por escrito, não. Eu diria que isso soa muito incriminador, mas eu não vou falar isso, porque eu também, às vezes, mando uma dessas. Vejo aquele textão, meu Deus. Resuma esse negócio aí, senão não vou ler, não. Vamos falar disso pessoalmente, mas não manda áudio, não. Falando de roubar senha, parece que deu ruim lá pra Nintendo. Não tem um posicionamento oficial, mas aumentou absurdamente o número de pessoas relatando acesso indevido às contas da Nintendo. Você, Coca, que é um usuário educado, eu sei que nem vai se alarmar com isso, porque se você tiver verificação em dois passos, não tem com o que você se preocupar. Mas, por via das dúvidas, vale trocar a senha. Aquela medida provisória 954 do IBGE pra mandar nome, telefone, endereço, de todo mundo, a ministra Rosa Weber vetou. Na verdade, isso não é o nome correto. Ela suspendeu, acho que é mais apropriado, essa medida provisória, alegando danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada. Outro ataque que eu achei triste, porém curiosíssimo, a galera pegando live, reproduzindo as lives, e as lives tem um QR Code, ó, pistola esse QR Code aqui pra você doar, pra não sei o que. Pois é, a galera tá trocando o QR Code, você assiste a live, digamos, clonada com o QR Code fake, e você vai doar, vai pra conta do picareta. Outro golpe, pra gente ficar de olho, na China, eles estão fazendo processador fake, clonando o processador da Intel. E esse aqui tem um pequeno detalhe, a China, historicamente, ela não é, e quando eu falo historicamente, não é, há 3 mil anos atrás, é nesse passado recente, ela não tem um histórico muito grande de invenções, ela não consegue ser a pioneira, ela não consegue liderar a tecnologia. Como assim, coca? Tem um monte de coisa chinesa bacana. Cuenta aí. O que a China consegue fazer com bastante sucesso é uma engenharia reversa, entender aquela tecnologia e aprimorar. Boa parte do que a China lidera hoje, ela, digamos, estudou de terceiros, ainda mais porque os terceiros, né, produzem lá. Hoje, quando o assunto é processador, a gente tem a Intel e a AMD, não me assustaria se a gente, daqui 5, 10 anos, tivesse, claro que tem os RMs, vou até falar disso hoje, mas pode ter uma mudança aí no panorama. Xiaomi tá com uma falha na criptografia de um, olha que interessante, ela tem um recarregador rápido, só que tem uma falha no chip de criptografia, que na verdade não tem criptografia, e dá pra você alterar o chip. Aí, quando a pessoa conecta o dispositivo, não vai ser hackeada, não tem essa inteligência, mas pode bagunçar o comportamento, alterar a voltagem, essas coisas todas. A princípio é seguro, porque você tem uma proteção na parte do dispositivo, isso não vai fazer com que o telefone exploda, mas hoje em dia, tudo tem que ter criptografia, inclusive recarregador de Apple. Fizeram o teardown do novo iPhone SE, e é essencialmente um iPhone 8, só que com chip A13. Ah, Coca, mas estão falando que esse A13 aí é mexuruca, porque ele não desempenha a mesma coisa que os demais iPhone 11. Então, você teria alguma diferença aí na casa de 5% na pontuação, segundo o AnTuTu. Só que o AnTuTu, quando ele faz esse cálculo de pontuação, ele leva em conta a memória RAM. E os demais iPhones, são 4 GB de RAM, o SE3, pode ser que seja isso. Pode ser que Apple também tenha segurado ali o processador. Pode, mas por ser só esse 5% não me parece. Vamos aguardar outros benchmarks. Ainda assim, apesar dele ficar abaixo, 5% abaixo do iPhone 11, ele bate todos os demais iPhones, e boa parte dos Androids top de linha. E quando eu falo Android pop de linha, estou falando Android de milão, mil tramps. E o iPhone SE é 40% disso, é 400 dólares. Rolando um papinho aqui, o iPhone SE Plus, grandão, ficaria para a segunda metade de 2021. Ou seja, não é a segunda metade desse ano, a segunda metade do ano que vem. E isso parece estranho, porque o iPhone SE, a gente tem duas referências, dois modelos. Ele é quando muda a geração. Agora a gente está na linha 10, essa linha de notch com o Face ID, e o Touch ID está sendo descontinuado. Opa, peraí, tomou o iPhone SE. A mesma coisa foi há 4 anos atrás, a gente estava saindo daquele formato de tijolo reto, do iPhone 4, iPhone 5, para aquele curvo, aquele abaulado do iPhone 6. Opa, peraí, toma aqui então, um iPhone SE. Geração muda de 4 em 4 anos, a Apple agora teria, entre aspas, um intermediário em termos de tempo, lançando um Plus, um grandão, no final de 2021. Para esse ano, o seu German falou, a gente vai ter um iMac redesenhado, a gente vai ter um novo Apple TV, a gente vai ter um HomePod pequenininho, um MacBook Pro de 14 polegadas, 15 não virou 16? De 13, virando 14, Mac com ARM. Só 2021, Apple Watch 36 desse ano, vem com suporte nativo ao sono, AirPower, a Apple ainda está trabalhando, para ver se consegue fazer, tem os AirTags ainda, para serem lançados, a Apple ainda também não teria desistido, da tecnologia de direção autônoma, ainda está investindo, falou que não vai ter um Xcode para a iOS, foi uma coisa que comentou o seu John Prosser, ele falou, não, não, isso aí é papinho, que não vai rolar, assim como não vai rolar, para esse ano, um leitor de impressão digital, por debaixo da tela. Tecnologicamente, isso faz algum sentido, a questão é saber, se o mundo topa isso hoje, a gente está, o Covid, sabe que o iPhone na China, está segurando as horas trabalhadas, porque não tem demanda de iPhone, nesse trimestre, caiu um terço a demanda, e só para constar, o Xcode, ele é pesado, e quando eu falo pesado, não é só uma questão, de processamento, você pode ter um ARM, com processamento ilimitado, para que você tenha, memória RAM, se você imaginar, o Xcode, espaçoso, os 6 giguinhos, do iPad Pro, pode ficar apertadinho, se o John Prosser, também falou, que a gente vai ter, Logic Pro, e Final Cut Pro, para iPad, em 2021, ele falou, que está 100% confiante, rolou também, um papinho, de que a gente teria, para esse ano, um iPad, de 11 polegadas, com leitor de digital, debaixo da tela, não parece muito factível, não porque, o German falou, que não tem, o leitor de impressão digital, por debaixo da tela, esse ano, embora ele tenha falado, que é no iPhone, não citou o iPad, pelo menos, eu não me lembro, dele ter falado isso, na transmissão, mas, o iPad Pro, demorou um tempinho, para chegar, parece que a Apple, está satisfeita, com o panorama de iPad, agora, qual que eu quero mesmo, é rodar o macOS, no iPad, fizeram até, uma emulação, pegaram o Leopat, ao RPC, fizeram umas gambiarras, para rodar, no iPad, tem um vídeo, dessa demonstração, fica meio lento, não necessariamente, por culpa do iPad, ou do Leopat, por serem pesados, mas pelo fato, de ser uma emulação, bem entre aspas, é como se estivesse rodando, dentro, de uma máquina virtual, com um overhead, para fazer o processamento, aqui no Brasil, o MacBook Air, já está sendo vendido, 10 mil e 300 reais, agora, a App Store está presente, em 175 países, 40 idiomas, para te dar um número, hoje a gente tem algo, pouco menos, acho que são 194 países, mas você pode usar, como referência, 200, ainda cabe, mais alguns países, não sei se vai chegar, aos 200, você pega, por exemplo, o Irã, e tem aquela treta comercial, não tem App Store no Irã, provável que tenha, outros países, nessa condição, então, está bem próximo do limite, cabe mais ainda, agora, o que cabe, muito mais, e com folga, são os idiomas, 40, é muito pouco, última quinta-feira, a Apple fez, vou chamar de prévia, de WWDC, uma conferência, com os desenvolvedores, sobre acessibilidade, a galera podia fazer perguntas, para mim, como uma espécie de treinamento, para a WWDC, que a gente deve ter em junho, agora, o que a gente não vai ter, é a IFA, que acontece na Alemanha, em Berlim, em setembro, cancelada, por causa do Covid, falando do Covid, Apple disse que, o Contact Tracing, a API, vai estar disponível, terça-feira, dia 28, uma coisa que eu achei legal, Fitbit, pedindo para compartilhar dados, para ajudar, na pesquisa, sobre Covid, eu já disse aqui, eu consigo saber, olhando, para o meu padrão, de Apple Watch, dos dados, que o Apple Watch gera, eu consigo perceber, com dois dias antes, de antecedência, quando eu vou ficar doente, eu já tomo, uns aditivos, para resolver, pegar bem no início, aí você imagina, Covid, o pior cenário, é a questão respiratória, que vai afetar, a quantidade de oxigênio, no sangue, aí você tem um oxímetro, imagina isso, acessível, no relógio, olha que impacto bacana, Uber, vai permitir, o dobro, de gorjeta, para os motoristas, do direct, eu já tinha comentado, na entrega de produtos, de mercado, farmácia, pet shop, tem, acho que é Uber Delivery, agora, nem sei se é do Uber, na verdade, mas um esquema, para fazer, pessoa física, não é para você pedir, algo, para chegar até você, é para você mandar algo, para chegar até alguém, você tem tipo, motoboy, você pega o motoboy, para ele dar um tiro, e fazer uma entrega para você, acho que é o Uber, que está experimentando, alguma coisa assim, nas startups, você está tendo, um grande número, de demissões, Patreon, cortando 13%, da sua força de trabalho, Google, falou que vai cortar o marketing, e também, vai segurar, as contratações, e aí, veja só, se Google, que já não é mais startup, já é grande, você pega a bolsa, onde só tem gigante, empresas com caixa, administração sólida, com muitas das vezes, monopólio, do seu produto, barra serviço, foi o O, imagina, nem para as startups, de alguma maneira, você tem muito dinheiro, circulando, no universo das startups, mas imagina, o comércio ali, da esquina, como é que não está, na parte das videoconferências, Zoom, lançou a versão 5, resolvendo ali, os probleminhas, de privacidade, não quer mandar para a China, tá bom, não vou rotear, tua chamada pela China, Zoom, que conta com 300 milhões, de usuários, no último mês, teve um aumento, de mais de 50%, para você ter uma ideia, Telegram, virou agora, 400 milhões de usuários, aqui no Brasil, o Zoom é muito forte, tanto, que tem planos, para abrir um escritório, aqui no Brasil, depois do meio do ano, no Facebook, também está ligado, no esquema Zoom, você agora tem, salas do Messenger, são 50 pessoas, com aquele look Zoom, e sem limite de tempo, no Zoom, você tem limite, no gratuito, de 40 minutos, e no WhatsApp, você vai conseguir, fazer chamada de vídeo, com até 8 pessoas, Telegram, também está ligado, vai fazer, vídeo chamada, agora o WhatsApp, ele demorou, está trazendo agora, as figurinhas, fique em casa, Instagram, foi mais rápido, nos stickers, aqui no Brasil, está chegando, o Messenger Kids, do Facebook, com aquela, supervisão, dos pais, nos Estados Unidos, em função, da campanha eleitoral, Facebook, e o Instagram, também, vai exibir, quando você consultar, mais informações, de quem está, anunciando, vai mostrar, a localização, vai ficar mais fácil, de identificar, se uma Rússia da vida, está interferindo, no processo, embora isso, elimina, que você faça, de fora do país, vai ter que dar um jeito, de fazer por dentro do país, o que mais, para comentar, mostraram um esquema, através da GPU, NVIDIA, quem tem RTX, ou RTX Voice, para eliminar, o ruído de fundo, fica só a voz, e eu ouvi o áudio, impressiona, fica imaginando, essa tecnologia, daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, sei lá, você vai estar, num show de rock, mó barulheira, e a sua voz, vai sair cristalina, coisa legal, do auxílio emergencial, quando cair, na sua conta da caixa, você pode, transferir, para o PicPay, e pelo PicPay, pagar, as suas contas, os boletos, evita, de alguma maneira, ter que ir ao banco, é legal, é bacana, mas eu fico pensando, se quem vai ao banco, e portanto, que precisaria, desse esquema de transferência, de PicPay, vai ter condições de usar, fico pensando, se de alguma maneira, claro, que vai ter um outro, que vai fazer, vai ser um incentivo, mas é aquela coisa, de, se estivesse apertando, o calo, se ir ao banco, fosse um problema real, ainda que você tenha, muitos desbancarizados, já teria buscado, uma solução, né, agora, quem garoteou, foi Nubank, Nubank, dia 13 de abril, não pagou algumas contas, estava ali, tudo confirmado, direitinho, e não pagou, está entrando em contato, com a galera, sabe aquela tua conta lá, então, não paguei não, fica tranquilo, vou pagar, os juros, a multa, vou cobrir os encargos, me garotear da morte, e veio a confirmação, na verdade, chega a confirmação, de que foi pago, antes mesmo, de você pagar, você consegue ver, o comprovante, agendo uma transferência, para o dia 5, ver comprovante, aí você, é, é o comprovante, de agendamento, mas acaba servindo, como pagamento, naquele antitrust, que está rolando, investigação nos Estados Unidos, a Amazon está sendo acusada, de ter acesso, às informações, para decidir, quais os, na prática, copiar produto, não é lançar aqueles, produtos de marca própria, e a Amazon falou, não, não, a gente não faz isso não, quer dizer, a gente é estudo mercado, pega as informações, que são públicas, mas não pega informações, privadas, não pega informações, privilegiadas, outro cenário, que eu achei curioso, Estados Unidos, Connecticut, está querendo usar drones, para identificar, Covid, pegar a pessoa, que está tossindo, consegue identificar, até 60 metros, pessoa ali, com febre, com tosse, para de alguma maneira, ajudar no combate, você sabe, que eu gosto de resolver, um problema com tecnologia, parece um tanto, quanto bizarro, imagina um tantão, de drone ali, de olho em tudo, e jogou um papel, no chão ali, e avançou um sinal, seria um monitoramento, não estou dizendo, se é bom ou é ruim, isso é uma coisa, que a gente vai ter que discutir, como sociedade, nesse momento, que é extremo, ok, imagina, estou com um panorama, opa, peraí, fulaninho ali, vamos fazer um teste, vamos ver se isso aí, não é Covid, de Microsoft, lá nos Estados Unidos, é comum, depois de um ponto, você dar dois espaços, sabe-se lá, porque a gente não tem esse hábito, mas lá eles tem esse hábito, separa as palavras, com um espaço, quer dizer, não todo mundo, algumas pessoas, mas a frase, depois do ponto, você separa com dois espaços, e o Word, o Office, está marcando isso, como um erro ortográfico, talvez seja cultural, talvez seja uma coisa, vindo da galera de máquina de escrever, com fonte humano espaçada, para deixar claro, que tem uma nova frase ali, eu já tinha escutado, esse papo de dois espaços, para separar a frase, achei curioso, Motorola, lançou lá nos Estados Unidos, um monstrão, o Edge, e o Edge Plus, e chama a atenção, o Plus, porque é um top de linha, é bonito, tem três câmeras, arredondado, nas laterais da tela, ela se dobra, Edge, padrão Galaxy, tem o furo na tela, o pinhole, para a câmera, não é notch, é um aparelho bonito, mas me chama a atenção, que é top de linha, Motorola, barra Lenovo, querendo brigar, nesse espaço, a câmera, chega até 108 megapixels, custa mil dólares, nos Estados Unidos, no Google, o motor de busca, ele está testando, uma espécie de watch list, você faz uma pesquisa, o que tem para assistir, e você pode, navegar pelo que tem, para assistir, e dar uma espiada, também, no seu watch list, nas coisas que você falou, que tem interesse, de assistir, em tempos de quarentena, né galera, eu vou dizer exatamente, tempo livre, que cada um, sabe muito bem, onde o calo aperta, Netflix, teve um aumento, de mais de 100%, de novos assinantes, ano passado, foram 7 milhões e meio, esse ano, quase 16 milhões, Apple Music, chegando nas TVs espertas, da Samsung, Spotify, eu estava dando uma olhada, nas playlists, com curadoria, do Spotify, tem aprendo escutando, tem umas coisinhas legais, podcast, até 20 minutos, acalmando a lente, bacana, hora de criança, tranquila em casa, tempo de meditação, agora teve uma, que eu achei muito curiosa, para dormir, podcast para dormir, e é uma injustiça, que danada, porque o Atila, no Roda Viva, está nessa seleção, e para finalizar, registrar mais duas coisinhas, positivo, lançou uma lâmpada spot, uma lâmpada esperta spot, e tomadinha, smart plug, o Wi-Fi Max, que é de 16 ampere, de repente, você estava esperando, para colocar na sua cafeteira, fica a dica, e por último, o app que se rendeu, agora eu posso pesquisar, por Fortnite, na Play Store, que eu vou achar, e assim, do alto dos meus nove anos, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã tem essa quarta, abraços, até a próxima, tchau, tchau, esse programa, esse programa só chega até você, graças aos patrões do Coca-Tech, se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech, barra, patrão, Coca-Tech, e aí, tchau, 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 Obrigado.